Olá meus amigos aqui do canal, tudo bom? Vamos tratar de polêmica, eu provavelmente serei cancelado agora por conta desse vídeo porque eu vou tratar sobre assédio, Big Brother, cultura woke, agenda trans, a gente vai colocar tudo isso em perspectiva aqui e vai ser bem legal, então vídeo perigoso, assista até o final e compartilhe e dê o like pro vídeo poder rodar quanto mais você dá like e mais você compartilha, melhor ele fura a bolha e vamos lembrar os conteúdos de política antes mesmo do Alexandre de Moraes começar a se meter nesses assuntos, Gilmar Mendes e ter esse papo de um projeto eles já estão sendo diminuídos, eles já estão sendo barrados na plataforma, então se você não der uma força, nossa voz não será ouvida Galerinha, antes de começar então, vou entrar no vídeo, mas eu vou botar aqui a revista Valete, eu vou fazer um teste aqui com vocês, tá? Se você entrar no clube MBL, clube.mbl.org.br, entrar agora, que assistiu o meu vídeo, e você vai fazer o seguinte entrou no clube, pagou, manda uma mensagem no meu Instagram, renançando o seu MBL, tá? Mandando um print, ó, comprei o clube MBL, você vai concorrer a um sorteio, entendeu? Eu vou sortear no MBL News, então eu vou sortear junto com todo mundo que comprou no Análise Renais eu vou sortear a revista pra você e o livro junto, tá? Então todo mundo que entrar, eu vou sortear, e de 5 em 5, então se entrar 15 pessoas, eu vou sortear 3 pacotes, tá bom? Então aguardo mostrar, então vamos começar aqui o vídeo O Big Brother foi tomado pela seguinte treta, tá? E assim, é um saco falar de Big Brother, porque eu não assisto Big Brother Então não é que eu tô, ah, o Renan, não, eu não assisto, eu soube da polêmica e eu fui me informar com a nossa equipe sobre a polêmica Eu soube que basicamente o funkeiro MC Guimê, ele deu em cima de uma fulana que tem um nome esquisito Produção, qual o nome dela? A Dânia A Dânia O MC Guimê deu em cima da Dânia, passou a mão no peito, passou a mão na bunda E além dele, um cara cujo nome é Cara de Sapato, né? Porque a parte de mim a cara dele é meio deformada, tal, porque ele é lutador Ele também, ele forçou um beijo ali e tal E eles foram basicamente detonados pela Rede Globo, foram tocados pra fora do programa E estão sendo cancelados aí, mas a internet ficou meio confusa Porque a própria Dânia, ela, não digo que passou um pano, mas ela não quis colocar aquilo lá como um comportamento abusivo Tá? Bom, isso aconteceu e eu vou mostrar como esse problema é maior Primeiro ponto, pra ficar bem claro, e sim, não seremos cancelados Eu considero o comportamento de ambos profundamente inadequado É um comportamento inadequado Aí você vai falar, pô, Renan, mas tá no BBB, babababa Não precisa fazer isso, não precisa fazer isso E, enfim, estão pagando pela irresponsabilidade e também, assim, por certa falta de respeito, tá? Dado com a outra pessoa ali Ficar, né, tirando lasquinha, isso é coisa, nem de moleque, né? Isso é coisa de otário Então, ponto tá colocado aqui Eu entendo o que aconteceu O problema aí que os internautas começaram a levantar É que pau que bate em Chico também deve bater em Francisco E aí eu vou começar a colocar os meus critérios, que são critérios muito pessoais aqui Não estou falando em nome do MBL, estou falando em um canal do MBL Então, eu vou tratar aqui do que eu acho Porque eu vi algumas pessoas levantando aquelas coisas assim Ah, e se fosse ela fazendo a mesma coisa com ele? Não daria esse cancelamento? A Rede Globo de televisão não teria expulso ela E eu acho que não teria realmente expulsado ela E eu acho que nem deveria expulsar Eu acho que é diferente a situação do homem Quando faz isso com uma mulher De uma situação de uma mulher Quando faz isso com um homem Obviamente a gente pode chegar em situações extremas, né? Não quero assim, sei lá, a mulher chega lá E ela começa realmente a ficar apalpando partes íntimas do cara desesperadamente Ela pula e cai no colo do cara, sei lá Sentindo casos muito extremos que vamos combinar que são bem raros Eu acho que é diferente a situação Quando eu tenho aqueles cancelamentos, por exemplo Tá um repórter, uma repórter feminina na rua E chega um cara e agarra ela e dá um beijo Como já aconteceu em Copas do Mundo, etc É pior do que tá um jornalista homem E aparece uma moça e dá um beijo nele Eu acho pior e eu acho que é diferente E eu acho que há um tratamento diferente aí A não ser, eu volto a falar Quando há uma, vamos dizer, um passar do ponto Por quê? Porque eu sou uma pessoa normal, tradicional, tá? E acho que todas as relações e todos os fatos Têm nuances dentro dessa moral Que na minha vida é tradicional O lance, porém, é que Na própria Big Brother Temos outros casos assim Por exemplo, o caso de um rapaz que era gay e negro Fred Nicassio, por exemplo Eu não assisto Big Brother É verdade Que, vamos dizer assim, era bastante ostensivo Nos xavecos que ele fazia ali dentro da casa Com outros homens Ora, se ele era ostensivo Apelativo e ia pra cima Por que a Globo não retirou ele por conta disso? Por que que certo comportamento sexual Advindo de um homem É permitido caso esse homem seja gay? Talvez se ele fosse... Ah, ele é gay e negro Ele tem um super pack ali De minorias E aos demais não é permitido Ora, ambos devem ser condenados Mas um lado não é condenado Na verdade, assim Eu nem acho que é o componente negro Eu acho que é o componente queer Componente gay Ao gay certas licenças são permitidas Por exemplo Nós temos que condenar a pedofilia De todas as maneiras É um dos abusos É um dos crimes mais pesados E sórdios que podem existir Agora, se alguém falar E faz uma hipersexualização Heterossexual Com crianças Essa pessoa tem que ser presa Agora, quando esse conteúdo é queer Envolve drags e travestis Naturalização de um comportamento Assim assado É permitido? Dá uma olhada nesse vídeo E nesse aqui? Perceba que a nossa sociedade Ela tá naturalizando Um certo padrão Em que um determinado comportamento Que no caso é o comportamento Queer, trans, gay Ele não é cancelável Ele não é alvo de reprimendas Na verdade, essa pessoa pode fazer Quase tudo que ela quiser Porque a sexualidade dela Não pode ser oprimida Ela não pode ser reprimida E do outro lado A antiga norma Quando a norma também cumpre abusos Tem que ser altamente recriminada Mas a coisa passa até um pouco do ponto O comportamento heterossexual Por vezes, sem ser abusivo Ele passa a ser alvo disso E do outro lado É celebrado Então, na Inglaterra As mães levam as crianças Para ver, vamos dizer assim Drag queens fazerem performance Em que eles ficam basicamente pelados Ou vestidos com roupas De quem é sadomasoquista Com suas crianças de 2, 3, 4 anos Eu acho que essas mães Tinham que ser presas É o que eu acho E os envolvidos todos Tinham que ser presos Mas é uma sociedade que celebra isso Então o problema Que tá acontecendo É que Você começa a adotar padrões diferentes Para culpabilizar comportamentos Que são repreensíveis E aí você começa a criar fraturas Na sociedade Veja Tava todo mundo discutindo Há uma, duas semanas atrás O cara da Campari E a galera Redpill Até o Fantástico Fez matéria sobre isso Só que um jovem Que olha Beleza, entendi O cara é heterossexual Teve um comportamento errado Foi reprimido Agora o cara que é Gay Não Ah, tô vendo aí Um monte de vídeo rodando Travesti em escola O que ele começa a achar? Ele começa a achar que O problema é ele E aí você começa a criar Uma geração de pessoas Vamos colocar bem aqui Que tão com raiva Que tão sentindo Que elas estão sendo alvo De uma determinada perseguição Não apenas parte da mídia Mas parte do Estado E o Estado Por conta do politicamente correto Que é uma cultura Que abarca coisas maiores Até do que essa agenda queer A gente tá falando Da cultura woke Ou a cultura da lacração A ideia de que Tudo pode ser criminalizado Então vou criminalizar uma piada Que um cara fez com um cadeirante Como é o caso da Tabata Ou vou botar um ministro de Estado Pra falar sobre piadas de etarismo Etarismo Como Silvio Almeida fez Pra cancelar duas moças Ou vou falar que Ah, isso é gordofobia E aí vamos processar E vamos condenar Um humorista como o Léo Lins Você começa a criar Uma sociedade persecutória Que é o que foi sendo criado E com padrões diferentes E com uma massa De categorias de pessoas Que elas jamais podem Se sentir ofendidas por nada Ah, se eu sou gordo Não pode ser ofendido Se eu sou mulher trans Homem trans Aí vem todas as classificações Não posso ser ofendido E uma outra categoria No caso seria o homem Em especial o homem branco Que esse cara tem que ser tratado Como se fosse o lixo da humanidade A não ser que esse homem branco Obviamente Ele seja um homem branco de esquerda Ou seja um homem branco Que fale Não, vivo Lula Nos Estados Unidos Ah, eu estou com o Biden Aí você pagou o pedágio E aí você é permitido tudo Inclusive Abusar de mulheres Hehehe Virou esse o jogo O verdadeiro jogo Que o Big Brother demonstra É um jogo de uma sociedade hipócrita e doente Pau que bate Chico Tem que bater em Francisco Tá bom? Já que é essa a regra do jogo Que seja Que a gente repreenda O comportamento inadequado De todo mundo Ou a minoria pode Já já a minoria pode ser até pedófila Eu estou Eu estou atento para esse jogo E eu espero que vocês fiquem Porque o verdadeiro jogo Não é o jogo da casa do Big Brother Mas o jogo das grandes casas De pensamento Das universidades Dos formadores de opinião Dos intelectuais E da influência nociva Que eles trazem para a nossa cidade Para nos dividir E nos transformar Numa massa de pessoas Inimigas umas das outras Numa guerra do homem contra o homem O homem é um lobo do próprio homem Não vamos permitir isso Esse foi o meu recado Beijos e abraços para todos vocês Tchau Tchau